Vamos falar de futebol? Vamos sair de Nossa Senhora da Glória para falar de futebol. Olha, ontem o Confiança jogou e perdeu mais uma partida pela Série EC do Campeonato Brasileiro. O Dragão do Barra Industrial saiu na frente, né? Saiu na frente do Náutico, mas na segunda etapa tomou o gol, é, tomou a virada, tomou dois gols, né? O gol do Confiança foi marcado por Lucas Rian. E os gols do Náutico, Bruno Mezenga, que marcou duas vezes. O gol ali, você está vendo agora, do Lucas Rian, o gol do Confiança, um golaço, né? Ainda no primeiro tempo. E o Mezenga, Bruno Mezenga, que fez os dois gols, né? Dois gols de cabeça, né? Ou seja, a defesa do Confiança bateu literalmente cabeça. E o Bruno Mezenga marcou os dois gols da equipe do Náutico. Os dois gols no segundo tempo, o Náutico então virou e ganhou do Confiança. Com o resultado, o time proletário segue na zona do rebaixamento. Essa foi a quarta derrota consecutiva da equipe. A delegação já deixou a cidade de Recife. E os atletas se reapresentam amanhã à tarde, lá no estádio Sabino Ribeiro. O Dragão volta a entrar em campo no domingo. Vai enfrentar o Ipiranga, no estádio Lourival Batista, às sete horas da noite. Eu sei que o torcedor fica chateado, o torcedor fica com raiva. Mas você que é torcedor do Confiança, domingo, se você puder ir ao Batistão, vá. Talvez o Confiança nunca tenha precisado tanto da sua torcida como agora. Confiança tem chances de não ser rebaixado, tem chances de continuar na Série C, mas precisa muito dessa vitória no próximo domingo. Então vá lá, incentive, vá lá, ajude ao Confiança para voltar a vencer e sair. Né, minha amiga Luzia? Luzia já disse que vai estar lá domingo com a camisa do Confiança para o Dragão sair dessa fase. Agora com essa defesa aí, viu, treinador? Corrija aí a bola, duas bolas aéreas, dois gols do time do Náutico. Olha, agora nós vamos falar, saindo do Confiança, vamos falar dos representantes da Série D, representantes aqui do Estado. Ontem o elenco do Itabaiana participou de mais um treino técnico tático. A novidade foi o novo reforço, o atacante Cadu Barone, que se apresentou no CT da Serra. O atleta falou sobre a chegada ao clube. Confira. Muito bom, o atleta está chegando na competição, o time é líder. A expectativa do grupo é o mesmo que eu estou pensando, que é o acesso. É trabalhar com humildade, pé no chão e conseguir que não vai chegar lá. Aí o jogador do Itabaiana, boa sorte para ele. Olha, o time finaliza a preparação para o confronto contra o Retro hoje à tarde. Lembrando que o Retro é o vice-líder e o Itabaiana é o líder. O jogo do Itabaiana será amanhã contra o Retro às 8 horas da noite no estádio Barretão, lá na cidade de Lagarto. E amanhã também o Sergipe. O Sergipe também vai entrar em campo. O Colorado encara o Petrolina fora de casa. A partida vai começar às 7 horas da noite. O Sergipe é o lanterninha do grupo com apenas 8 pontos. Quem sabe o Sergipe, não é possível, tudo é possível no futebol, né? Não é, Cochinha? Quem sabe o Sergipe sai com a vitória de lá, de Pernambuco, o jogo contra o Petrolina, para ver se o Sergipe consegue sair dessa incômoda posição, incômoda posição de lanterna do campeonato brasileiro.